Os amigos dessa conexão, estamos aqui para fazer um passo a passo daquele vidrinho de quadro de água com areia, viu? Tá aí, apresentei o vidro lá, tô mostrando a areia. É areia preta com areia calcária. As duas juntas, peneiradinha, pra não ficar impureza nenhuma e só se usa areia fina. É uma parte mais grossa da areia, a gente descarta. Só a fininha mesmo. E lembrar que essa areia tem que ser lavada, esse calcário, né? Senão não ficar aquele pó branco, vira um leite e água. Então tem que passar várias vezes na água o calcário, peneirar, pra pegar só o calcário fino e não talco. Ah, não o filer, não o talco e nem a areia média do calcário. Então a primeira edição é isso aí. Prepara tudo certinho, limpa os vidros bem limpados. Tamo aí. Então vamos lá pra segunda parte. De uma vez o vidro limpo, seco, arrumadinho. Pegamos então o PU da construção, que eu tô usando o PU, que é mais forte. Pode ser o incolor também, pode ser o silicone normal, não tem problema. A gente passa essa camada aí homogênea, bem devagarzinho, bem grossinho, igual vocês viram aí. Aí depois quando chegar ao final, quando chegar ao final dele, que já foi lá em todas as bordas, com um capricho bem, o mais na beiradinha possível. Mais na beiradinha possível. Quando for lá na beiradinha, aí então... A gente começa a segunda parte do processo, que é colocar areia dentro. Igual eu tô colocando aí. Três copos de areia, vocês viram. Essa areia aí já tá misturada. A preta e a branca já tá misturada. Tá? Eu vou dizer assim que não tem partes iguais não, tá? E tô aí com duas partes de branca e uma de preta. Que fica mais legal os desenhos com o mais branco, certo? Porque no correr lá, no virar o quadro, eles não se misturam, mas o branco forma a paisagem mais legal. E lembrar que depois por trás fica opcional. Eu diria que eu desenharia com o pincel uma paisagem, aí um cor do sol, um céu azul. Mas fica mais legal assim, fazer sem e quem for ficar com ele, colar atrás na paisagem. Entende? De um cor do sol, assim, alguma coisa. Porque eles pegam um papel e colam atrás. Põe junto com o molde, né? Fica bem legal. Então, tô vendo, tô apertando o vidro. Pra ficar a mesma distância. Onde o peúro ficou mais largo, ele dá aquela amassadinha. Pra ficar a mesma distância. Pra ficar homogênea, assim, a descida depois. Ele ficou, por exemplo, esses lugares vagos, né? Então, agora, depois dessas apertadas aí, esse vidro foi lixado a borda dele, tá? Por isso que eu posso pegar com a mão assim, que não corta. É muito importante pegar o vidro e lixar. Até indicaria, de repente, nem usar o vidro igual eu tô usando. Pego o acrílico. E o acrílico é em color transparente igual esse aí. Igual o vidro. Mas é um acrílico aí, então. Dá até pra fazer arte na escola, com as crianças, né? Porque o acrílico não quebra e não corta. Então, aí eu peguei o PU e tô preenchendo lá. O PU meu tá bem durinho, sabe? Tá um pouquinho descansado já, danadinho. Mas tô passando na beirada aí. Tem que ter a santa paciência, né? Sem pressa. Passo. Agora eu vou passar o dedo pra preencher lá. Lembrando de novo. Esse vidro está lixado as beiradinhas. Senão, daria acidente de cortar o dedo. Tá? E aí não pode. Lembrando também que isso aí não é pra criança fazer. É pra criança fazer, se for, com o acrílico. Mas com o vidro mesmo é complicado, hein? É facilzinho de dar um trai no dedo com o vidro, hein? Ali tá. Você vai comprar, vai pedir um vidro aí no vidro da cera. Vai pedir pra lixar, mas sabe o que é, né? Pode não ficar em algum lugar bem lixado, os cantinhos. E cortar o dedo. Mas com o acrílico é top, hein? Onde se arruma o acrílico? Bom, o pessoal que faz luminoso, tem acrílico pra vender. Lojas que vendem produto pra fazer fachadas luminosas. Também tem acrílico pra vender. De repente, livraria também, não sei. De repente, né? Que eu sempre faço com o vidro. Mas eu vou procurar também fazer com acrílico. Aquele quadrinho azul que tá em cima lá, ó. É com o vidro também. Aquele quadrinho que eu coloquei nele, pigmento azul. Um pingo de pigmento azul. É uma experiência, sabe? Vê o que que dá. A água ficou azulada. Falar sério pra vocês, não ficou bom. Nem mostrei ele. Não tá legal. Tô a fim de refazer. Porque não ficou legal. Bom, gente. Esse primeiro passo do vídeo, a gente sela, igual vocês estão vendo aí. Completamente em todos os lados. Depois eu vou limpar o excesso aí com o pano por cima, tá? A segunda parte do vídeo, que seria o outro vídeo pra não ficar muito longo esse. Eu tenho que esperar 24 horas secar completamente esse silicone, tá? Porque se ele não secar completamente, vai vazar água, tá? Então, quando ele secar completamente, aí eu vou pra segunda etapa. A segunda etapa, vou dar um preâmbulo dela aqui. A gente vai ficar duas agulhas de injeção. Um de cada lado, aplicar um de cada lado. Vou soltar água com detergente de um e o ar vai sair pela outra. Aí o tanto certo de água de colocar, vocês vão ver depois. Tá beleza, então? É isso aí, dá uma joinha aí, mexe o dedão. Compartilha esse vídeo. Pra galera que gosta de bricolagem, faça você mesmo, vai aprender a fazer essa aí também, tá bom? Um abraço aí. Dá um joinha no vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.